Esse cronograma aqui que eu tô trazendo pra vocês é tanto pra violão quanto pra teclado, como eu disse pra vocês. Algumas coisas vão ser específicas só pra violão e outras específicas apenas pra teclado, mas eu vou avisando, eu vou falando aqui pra vocês conseguirem acompanhar todo o raciocínio aqui certinho, tá bom? Então a primeira coisa, diferente do que quase ninguém sabe, vamos supor, você não sabe nada, tá começando agora, nível zero na música, ou se você já toca um pouco, o que seria a primeira coisa correta de se estudar? Todo mundo erra aqui, a primeira coisa é que todo iniciante, todo nível zero na música, quando pega pra estudar instrumento, começa estudando acordes, o acorde tá errado, não é a primeira coisa que a gente tem que estudar, e sim as escalas, então a primeira coisa, a primeira parte que a gente tem aqui pra poder estudar, são as escalas. Como assim as escalas, galera? A escala vai sair a melodia e tudo mais, então vou colocar aqui pra vocês irem acompanhando o raciocínio junto comigo. A primeira coisa que vocês precisam estudar é exatamente isso aqui, as escalas. Por que as escalas e não os acordes? Porque o acorde nada mais é do que um conjunto de dedos, galera. Como assim um conjunto de dedos? Quando eu monto um acorde no violão ou no teclado, independente do instrumento, eu tô tocando vários dedos de uma vez só. Então tocar vários dedos, pra quem não sabe nada, é um problema, porque você já tá começando da forma mais complexa, mais difícil do que a forma mais fácil. Então, quando você toca vários dedos ao mesmo tempo, tem uma complexidade, uma dificuldade maior. Agora, quando você começa pela escala, que é a base, você vai tocar uma nota por vez. Então, eu sempre sugiro todos os meus alunos começarem a partir das escalas e não a partir dos acordes. Por isso que muita gente tem dificuldade, por exemplo, no violão, em abrir os dedos, em colocar todos os dedos ao mesmo tempo. Às vezes, no teclado tem dificuldade de abrir um pouco mais os dedos também pra fazer alguns acordes, justamente porque não tem uma coordenação motora e um treino antes pra poder conseguir tocar de uma forma mais facilitada. Então, eu sempre indico começar pela escala. E olha só o texto, o que que fala? As escalas é a base do aprendizado. As melodias e os solos saem da escala. Então, o primeiro passo é você aprender a escala, escala diatônica de dó maior, e depois tocar várias melodias ou solos de músicas. E eu vejo que muita gente, às vezes, toca há muitos anos, há muito tempo, e fala Ah, eu toco até que bem, mas eu tenho dificuldade com solo, eu tenho dificuldade com fazer melodias das músicas. Sendo que, na verdade, essa é a primeira fase que todo músico precisa estudar pra conseguir evoluir. Então, isso indica o quê? Que quem não sabe solo, quem não começou pelas escalas e as melodias e solos, tá estudando da forma errada, tem que começar por aqui. Então, se você é nível zero, comece por aqui. Se você já toca, mas não sabe fazer escala e não sabe fazer melodias e nem solos de música, quer dizer que você já começou errado e você precisa rever aí sua forma de estudar. Beleza, galera? Isso tanto no violão quanto no teclado. Agora, beleza, vamos supor que você já estudou as escalinhas, você já estudou as melodias, já estudou os solinhos. Aí, qual que é o próximo passo? O próximo passo, como eu disse pra vocês, vai ser tocar músicas em melodias. Então, aprendeu a escala? Você vai tirar músicas em melodias pra ajudar o quê? As melodias vão te ajudar na hora de você estar aplicando essa escala, porque não faz sentido também. Muita gente, eu vejo que estuda muitos acordes, estuda várias escalas, mas não consegue aplicar nada, não toca nenhuma música com isso. A gente precisa aplicar. E como que a gente aplica? Tocando músicas, assim como tá mostrando aqui, ó, músicas em melodias. Várias músicas em melodias, músicas folclóricas, parabéns pra você, Jingle Bells, Nona Sinfonia, todas as musiquinhas infantis, que é mais simples pra você aplicar a escala. E também os hinos da harpa cristã, tipo conversão, todos esses hinos têm que sair a partir da escala. Independente do instrumento que você toque, se é violão ou se é teclado, tem que conhecer o nome das notas no braço do violão e o nome das notas no teclado. Então, é por aqui que vocês vão começar. E aqui, ó, depois, ó, ajuda a desenvolver as melodias. Vai ajudar a desenvolver a coordenação motora, o que facilita na hora de estudar os acordes. Então, antes dos acordes, vocês vão estudar as músicas, as escalas, a melodia e depois as musiquinhas em melodia pra melhorar a coordenação motora. E quando vocês chegam na parte de tocar os acordes, o dedo já tá com mais prática, vocês já sabem onde tá cada uma das notas e já vai ter conseguido tocar algumas melodias. Então, facilita bastante seguir essa metodologia. Agora, beleza. Vamos supor que você já estudou a escala, já estudou as músicas em melodias, qual é o próximo passo do estudo, o que vocês têm que aprender depois. O próximo passo, depois de tudo isso, é aprender os diagramas. O que é diagrama de acordes? São aquelas gradinhas aonde determina como que você monta o acorde, tanto no teclado quanto no violão. Então, sabendo o diagrama, você consegue montar qualquer um dos acordes. Então, o próximo passo é aprender os diagramas, ver o que é corda, o que é casa, o que é tecla no teclado ou no violão, como que monta os acordes. Isso tudo vem do diagrama, que é a forma gráfica de um acorde. Então, é a forma escrita graficamente de qualquer um dos acordes. Quando você vê uma cifra e não sabe como é esse acorde, o diagrama vai ajudar, pois ele mostra a posição das notas no instrumento, independente do instrumento. Então, depois que vocês já aprenderam a tocar a escala, depois que vocês já aprenderam as melodias, o próximo passo é entender e aprender o diagrama dos acordes, independente do instrumento, se é violão ou se é teclado. Tá bom? Aí, depois disso, o que é o próximo passo que vocês vão estudar? Próximo passo é isso aqui. Acordes maiores. Por que os acordes maiores? Por que não menores? Por que não acordes com sétima? Por que não outra coisa e sim acordes? Porque aqui, vocês já estudaram, olha quanta coisa tem aqui pra cima, ó. Já estudou escala, já estudou música e melodia, já estudou diagrama e por último, só o terceiro passo é os acordes maiores. Eu vejo que muita gente erra aí. Muita gente começa diretamente estudando os acordes maiores e não sabe várias coisas pra cima. Isso prova que vocês, quem não sabe essas coisas pra cima, tem um estudo e tem uma formação com lacunas e com certeza você vai ter mais dificuldade de poder evoluir. Ou sempre vai ter um aprendizado incompleto. Então, esses são os passos e agora os acordes. Por que ele tá aqui agora? Não acordes menores, não outros acordes. Porque com os acordes maiores, já é possível tocar várias músicas com apenas três acordes. Assim como eu ensino aqui no canal, eu sempre trago vídeos aqui pra vocês ensinando como tocar com três acordes. Então, conhecendo os acordes maiores, vocês já vão ser capazes de tocar vários hinos, já vão se motivar por estar tocando esses hinos e automaticamente vocês já vão estar tocando super bem. É claro que aqui também vocês vão estudar o ritmo da música pra conseguir evoluir. E aqui fala, ó, é a base pra começar a tocar as músicas, os acordes. E é muito possível tocar várias músicas sabendo apenas os acordes maiores. Então, por isso que eu sempre falo pra começar pelos acordes maiores e não menores. Qual que é o problema dos acordes menores? Os acordes menores, nem todas as músicas vocês vão conseguir tocar só com eles. Sempre tem um acorde maior no meio. Agora, com os maiores, sim, é possível tocar vários hinos simplificados. Então, isso ajuda bastante. Agora, o próximo passo vai ser o quê? Repertório, que já chega na parte da aplicação. Como assim? Galera, é muito importante vocês, depois que aprendem qualquer coisa... Ah, aprende uma escala, toca várias melodias pra colocar em prática. É a escala que você aprendeu, porque não faz sentido só saber a escala. Depois que você aprende, por exemplo, um acorde, você precisa aplicar esses acordes dentro de música. Então, entra o repertório aqui. Você já sabe os acordes maiores, aprende o ritmo, aprende os ritmos. Você vai tocar várias músicas com acordes maiores apenas. Pra você ter prática em trocar. Porque, às vezes, eu vejo muita gente que desanima antes de fazer o treino certo. Muita gente chega pra mim e fala... Ah, tá muito difícil. Ah, que eu não consigo tocar tal música. Aí, eu vou ver a pessoa iniciante que tá tentando tocar músicas que são bem avançadas. Que tem vários acordes, que tem a troca de acordes bem mais complexas. E a pessoa não tem prática com isso. É óbvio que não vai conseguir tocar e vai desanimar. Então, precisa aprender só os acordes maiores primeiro, que é a base pra tudo. E aí, vocês vão aplicar dentro dos repertórios. Vai tocar várias músicas só com acordes maiores. Com acordes de dó, de ré, de mi. E esse momento é legal pra vocês tocar músicas pra aprender a trocar de acordes. Pra conseguir pegar o ritmo. De preferência, quem toca, por exemplo, violão, aprender algumas pestanas. Quem toca teclado, aprender a tocar alguns acordes com teclas mais pretas. Igual o do dó sustenido, mi bemol, lá bemol. Esses acordes, esse é o momento de vocês conseguirem. Que é a aplicação do que você já aprendeu até aqui. Que vão ser os repertórios. Que é você utilizar pra aplicar as músicas dentro disso. Galera, vamos deixando o like aí quem tá chegando depois. Que isso ajuda bastante o nosso canal. 42 pessoas e só 33 likes. Deixa o like aí pra fortalecer o nosso canal, tá bom? Olha só. Agora, qual que seria o próximo passo depois dos repertórios? Aí vai entrar os acordes menores. Então, primeiro, vocês aprendem os acordes maiores. Igual tá aqui. Depois que aprendeu os acordes maiores, vocês vão aprender repertório. Que vai ser o ritmo. E aplicar várias músicas com acordes maiores primeiro. Tocar várias músicas mesmo. E aí, só depois que estiver bem fácil de tocar acordes maiores. Ou seja, estiverem trocando de notas. Conseguindo tocar bem. Aí vocês vão vir aqui, ó. Pra acordes menores. Que é um complemento da base de acordes. Sabendo os maiores e menores, você já toca praticamente qualquer música. Então, você vai estudar primeiro acordes maiores. Vai aplicar eles depois dentro de repertório. Bastante músicas. E só depois vocês vão estudar os acordes menores. Muita gente deve estar se perguntando. Mas se eu soubesse o acorde maior. É possível tocar músicas apenas com acordes maiores? Sem os menores? Sim, é possível. Músicas simplificadas. Eu falei muito sobre isso no Intensivão do Músico Cristão. Mandei pra vocês algumas músicas. No canal aqui tem várias músicas também. Vários hinos com apenas três acordes. Então sim, é possível tocar várias músicas com apenas acordes maiores. E só quando vocês estiverem bem práticos com eles, vocês passam pros acordes menores. Por que que eu não gosto que comece estudando direto os acordes maiores e menores? Se não, vocês perdem muito tempo tentando memorizar uma quantidade muito grande de acordes. Já que são vários acordes diferentes. E não conseguem aplicar. E depois de muito tempo pra conseguir decorar, memorizar. Ainda tem que praticar eles pra criar coordenação motora pra conseguir trocar de notas rápidas. Então é muito mais fácil decorar menos acordes que já são os maiores. Já aplicar eles diretamente. Que assim vocês ficam mais motivados e já é possível tocar vários hinos, várias músicas só com os maiores. Depois disso vocês aprendem os acordes menores que eles são os complementos dos maiores. E vocês conseguem tocar praticamente aí tudo, qualquer hino que vocês quiserem, tá bom? Depois disso tudo, galera. Olha só. Próximo passo, depois que vocês já estudaram tudo isso, vai ser ritmos. Ah, mas eu não precisaria saber ritmo antes dos acordes maiores e menores? Sim, você já vai ter aprendido os ritmos antes. Mas ritmos específicos pras músicas que vocês estiverem tocando. Não todo tipo de ritmo. Agora, nesse momento sim, aí vocês vão estar tocando vários tipos de ritmos diferentes. Como assim vários ritmos diferentes? Vocês vão estudar ritmo de guarânia, ritmo pop lento, pop rápido, ritmo de valsa. Inclusive eu já expliquei pra vocês no Intensivão sobre todos os ritmos. Não só esses ritmos, mas vários outros também. Porque existem outros ritmos além desses. Como eu disse pra vocês, como samba, bossa nova, reggae, blues, jazz. Tem vários ritmos diferentes e isso tudo é só estilo que eu tô falando. Dentro de cada um desses estilos ainda existem inúmeras vertentes desses mesmos estilos. Formas de tocar os mesmos. Então, depois que aprender os acordes maiores e menores, vocês vão estar aprendendo os ritmos. E saber as variações de cada um dos ritmos. Que é importante pra conseguir acompanhar os hinos na igreja que não tem um estilo definido. Como assim um estilo definido? Na igreja, galera, a gente pode tocar basicamente qualquer hino com qualquer ritmo. Então tem vários hinos que já tem uma batida já montada. Por exemplo, se você pegar o hino do Fernandinho, um hino do David Kieler, de qualquer cantor que seja. Quando você pegar esse hino, o que que acontece? Vai ter um ritmo, uma batida de violão, vai ter uma linha de teclado, um ritmo que você ouve e você aprende original. Mas tem muitos hinos que não existe um ritmo específico. Como os hinos da harpa cristã, como os corinhos que a gente tem. Esses hinos não existem, existem até gravações. Mas não quer dizer que aquele é o ritmo original do hino. Cada igreja, cada pessoa toca de um jeito. Porque são músicas que não existe uma versão oficial. Então, por conta disso, é importante vocês aprenderem. E além de aprender, vocês conseguirem aplicar as variações também de cada um desses ritmos. Então, depois dos acordes maiores, aí sim vocês vão chegar ali. Então, olha só, recapitulando. Primeiro passo, estudar a escala para poder tocar melodias. Para quem está começando do zero e para quem já toca também, esse seria o passo correto de se estudar. Segundo passo, aplicar solos e melodias. Tocar vários solinhos e melodias de músicas dentro da escala de dó maior. Terceiro passo para vocês conseguirem estudar dentro do cronograma de uma forma correta. É vocês aprenderem os diagramas de acordes. O que é o diagrama de acordes? São a forma escrita de um acorde. Então, se você precisar aprender um acorde de uma música, ele vai estar escrito no diagrama. Tanto para violão quanto para teclado. Então, é importante aprender os diagramas, a ler esses diagramas. Depois que aprendeu isso, você vai estudar os acordes maiores. Que é a base para você tocar as músicas simplificadas. Aprendeu todos os acordes maiores? Aí você vai para a parte de repertório. O que é o repertório? É você tocar várias músicas dentro dos acordes maiores que você aprendeu. Que, inclusive, aqui no canal tem várias músicas, várias ideolas. E no intensivão também do músico Crição, eu passei para vocês várias músicas com apenas três acordes. Depois que estiver mais fácil, estiver tocando várias músicas com acordes maiores, vocês vão estudar os acordes menores e também aplicar, tocar vários hinos com acordes maiores, menores, com ritmos, também e tudo mais. Depois disso, o próximo passo é estudar os ritmos. Vários ritmos diferentes, variações do mesmo ritmo para conseguir evoluir e tudo mais. Beleza! Estudou tudo isso. Qual seria o próximo passo? Como eu disse para vocês, sempre o próximo passo é repertório, é aplicação. Então, você aprendeu ritmos, você vai aprender a aplicar esses ritmos. Então, vai ser repertório de aplicação de vários desses ritmos. Então, você vai aprender a tocar um hino que tenha o ritmo, por exemplo, de bossa nova, um hino que tenha o ritmo de guarânia, um hino que tenha o ritmo de valsa, um hino que tenha o ritmo de jazz, um hino que tenha o ritmo de blues e tudo mais. Por que isso, galera? Quando você aprende algo novo, tem que aplicar. Porque senão, vira conhecimento vazio, conhecimento sem aplicação, aí não faz sentido. Tipo, eu vejo várias pessoas que sabem muita coisa, mas não sabem aplicar. Às vezes, eu vejo pessoas que sabem todos acordes, todas as escalas. Aí, eu falo, toca um hino aí com tal estilo. A pessoa não sabe aplicar, justamente porque não usou essa questão do repertório. Não treinou aplicação. E aplicação é imprescindível e importantíssimo, galera, para todo mundo que quer evoluir. Então, aprendeu os estilos? Aplica dentro de músicas, porque na hora do culto, na hora do valendo, você vai saber qual hino que encaixa cada um dos ritmos, tá bom? Então, vai ser o repertório de aplicação do que você aprendeu até aqui. Esse repertório vai ser você juntar tanto melodias, quanto acordes maiores, quanto acordes menores, quanto músicas, quanto ritmo, quanto solo, tudo, tudo, tudo. Só que é fácil. Algumas pessoas devem estar se perguntando, nossa, mas só até aí onde você chegou, para mim já está muita coisa, já está muito difícil. Claro que vocês vão treinar tudo com prática, com calma, aplicação de cada uma dessas coisas, mas quando você chega nesse nível, você já é capaz de tocar tanto solo de músicas, quanto a base, quanto ritmos diferentes. Então, você não vai estudar várias músicas. Você vai pegar uma música e vai aprender a melodia dela, vai aprender o solo da música como introdução, você vai aprender a tocar a base dela com os acordes maiores e menores, vai ver exatamente qual o ritmo que encaixa melhor no hino e tudo mais. Então, já fica bem mais fácil dentro de uma música, já é possível você aplicar tudo isso. Então, quando você chega nesse nível, você já é capaz de tocar a música, já bem mais bonitinha, bem mais completa, com introdução. Se precisar fazer a melodia do hino, você já é capaz. Você já é capaz de fazer a base, o ritmo certo, trocar de acordes. Então, esse é o cronograma até aqui. E para continuar, o que seria o próximo passo? Vamos supor que você já saiba tudo isso. Beleza, a gente vai para o próximo passo. Mas vamos supor que você não sabe nada. O que faz? Começa nessa ordem cronológica que eu falei. E se por acaso você já toca, já tem uma certa noção, mas você só sabe os acordes maiores e menores, mas não sabe escala para poder tocar as melodias de solo, não sabe fazer solo, não sabe fazer melodias de música, não sabe ler um diagrama de acordes, ou não sabe tocar nenhuma melodia, nem um solinho de nenhuma música. Isso quer dizer que você está com o seu estudo errado. Você precisa voltar e estudar essas coisas para cima também. Tá bom? Então, vamos supor que você já saiba tudo isso. Qual seria o próximo passo do estudo? Próximo passo, aí entra os dedilhados, galera. Existem muitos tipos de dedilhados. E cada uma das variações estão dentro de cada um dos estilos. Então, existe um dedilhado para o pop lento, um dedilhado para a guarânia, um dedilhado para a valsa, existe dedilhado para cada um dos estilos musicais. E não só um, mas existem inúmeros tipos de dedilhados, variações para o mesmo estilo. Então, é um universo, nossa, muito grande, muito vasso, que eu particularmente gosto muito, eu acho muito bonito dedilhado, tocar músicas dedilhadas. Então, esse passo, depois que você já sabe os ritmos, já sabe acordes maiores e menores, aí você entra para estudar os dedilhados. Não apenas um dedilhado. Eu vejo muita gente estudando, só que a linda Gabriela Rocha, aleluia, e fala, ah, já sei dedilhado. Não adianta saber um só. Você precisa saber vários tipos e tem que saber aplicar eles também. Saber o que cada um dos ritmos que você sabe, dos dedilhados que você conhece, em qual tempo vai encaixar, em qual música vai encaixar, para você conseguir criar formas de aplicações diferentes. Então, já vou explicar as vantagens do dedilhado para vocês. Olha só, galera. Eu, inclusive, já gravei algumas lives falando sobre a importância do dedilhado, mas tem números. Vamos supor que você vai tocar na sua igreja e você quer mudar a música. Você cansou de tocar batido, pode tocar dedilhado. Qualquer música é possível tocar dedilhado? Qualquer música, sim, é possível. Todas dá para tocar dedilhado. Desde que você conheça um dedilhado que encaixa dentro da música e saiba exatamente o tempo dela, é possível, sim, aplicar o dedilhado sem problema nenhum. Segunda coisa importantíssima também para vocês entenderem quanto ao dedilhado. Vamos supor que você esteja tocando com dois violões e você não quer tocar os dois violões e tocar a mesma coisa. Os dois fazerem o mesmo acorde, os dois fazerem o mesmo ritmo. não faz sentido tocar desse jeito porque só vai ficar mais alto o som, mas não vai mudar em nada. Então, o que eu sempre indico para as pessoas? Um toca batido e o outro, o segundo violonista, vai tocar dedilhado. Serve também para teclado, para os tecladistas. Tem mais de um teclado? Um toca com som de string, outro toca com som de piano, ou um toca fazendo ritmo, outro toca fazendo dedilhado. Fica super bonito e um complementa o outro. Essa é a forma correta de se estudar, galera. Se você não estuda desse jeito, não sabe dedilhado, com certeza você vai tocar muito simples. Então, o dedilhado muda completamente uma música. E você também tem a possibilidade de tocar uma parte da música, por exemplo, a estrofe batido e o refrão dedilhado, ou a estrofe dedilhado e o refrão batido. Então, é muito importante saber, fora que a forma é uma das mais bonitas, pelo menos particularmente para mim, de se tocar dedilhado, para mim é uma das coisas mais bonitas que tem. Tá bom? Então, o próximo passo seria isso daí. E depois, os dedilhados. Qual seria o próximo passo que teria para poder estudar e tocar, evoluir na música? Próximo passo, galera, esse cronograma é para quem é cristão, tá bom? Então, para você que é evangélico, para você que é cristão, é essencial seguir esse cronograma. Existe cronograma para vários músicos de vários estilos diferentes. Por exemplo, um músico que toca samba, ele tem um cronograma específico. Um músico que toca rock, tem um cronograma de estudo específico. Para a gente que somos cristãos, esse é o cronograma perfeito para todo músico que é cristão, que quer se tornar um músico independente. Então, é exatamente isso que vocês vão estudar. Então, olha só. Depois do dedilhado, o que vocês vão estudar? Agora é específico só para tecladistas. Os tecladistas vão estudar os encadeamentos de acordes. Então, é a forma correta e mais fácil de fazer a troca dos acordes. É importante saber em todos os tons. Então, isso inclusive eu cheguei a falar no Intensivão para vocês. No Intensivão eu passei para vocês os... Eu passei para vocês o encadeamento de dó maior, que eu falei para vocês que era a forma de vocês encontrar os acordes todos pertinho. É a forma mais bonita, a forma mais fácil de se tocar e a forma correta que todo grande tecladista toca. Mas não adianta saber, por exemplo, só aquele encadeamento de dó, porque senão você vai conseguir tocar músicas apenas no tom de dó. Mas músicas em outras tonalidades você não vai ser capaz. Agora aqui, ó, é a forma mais correta, mais fácil de fazer a troca e é importante saber em todos os tons. Por que é importante saber em todos os tons? Porque se você for tocar uma música no tom do sol, você precisa conhecer o encadeamento do sol. Se você for tocar uma música no tom de, sei lá, mi bemol, você precisa conhecer o encadeamento de mi bemol. Então, nesse momento, é o momento onde todo músico, todo tecladista precisa se dedicar bastante e estudar e aprender todos os encadeamentos de acordes para ser capaz de tocar qualquer música em qualquer tom, tá bom? E também, para quem é violonista, qual seria o próximo passo? Já que ali eu passei para vocês o passo dos tecladistas. Para quem toca violão nesse momento, vocês vão estudar as pestanas. As pestanas, galera, no violão aqui, que eu estou explicando para vocês, é importante saber todas as pestanas, não saber apenas as pestanas, não saber as pestanas vai te impedir de tocar vários hinos. Vocês já devem, que é um pouco mais experiente, devem já ter analisado e percebido que basicamente todas as músicas que você vai tocar tem pelo menos uma pestaninha. Então, quem chega nesse momento e não sabe tirar som de pestanas sem dificuldades, com certeza vai ter muito problema nessa hora de estudar. Porque a maioria dos hinos que for tentar tocar vai ter pestana. Então, nesse momento, você tem que enfrentar as pestanas de frente mesmo, tem que conseguir dar um jeito de aprender elas. Qual a melhor forma de estudar pestanas? Como eu falei também no intensivão do músico cristão, eu falei sobre a tabela das pestanas, que inclusive eu passei para vocês. Os acordes maiores. É primeiramente conhecer todas as categorias de acordes, que é os acordes maiores, menores, com sétima. Eu expliquei só os maiores porque foi o que deu tempo, mas existem outras categorias. E não apenas isso, mas vocês aplicar as pestanas. E como que aplica? Ao invés de você tocar uma musiquinha que tem uma pestana ou duas pestanas, você pega uma música inteira e transforma ela toda em pestanas. Como assim? Você vai pegar um hino que tem quatro acordes, por exemplo. Normais, você vai transformar esses quatro acordes em pestana e vai tocar completamente pestana. Por quê? Pestana é força. Eu já falei para vocês que tem a ver com a musculatura. Então, quanto mais força você colocar, melhor vai ser e mais resistência você vai ter e melhor o som vai sair. Então, é importante vocês treinar muito a tabela das pestanas nesse momento para ser capaz de tocar todos os hinos, todas as músicas que vocês quiserem mais simples. Tá bom? Depois disso, qual seria o passo? Depois da galera do teclado aprender todos os encadeamentos e a galera do violão aprender também tudo sobre as pestanas. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Próximo passo, depois de tudo isso que vocês souberem, aí o próximo passo das pestanas e do encadeamento, vocês vão estudar as escalas no ciclo das quintas e das quartas. Existem inúmeras escalas, mas saber dessas escalas é necessário para tocar de ouvido. Então quando eu falo sobre escala no ciclo das quintas e no ciclo das quartas, galera, ciclo das quintas para quem não sabe são as escalas que tem acidentes sustenidos, tipo o tom de Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido e Dó sustenido. Esses oito tons, essas oito escalas fazem parte do ciclo das quintas. E o das quartas vão ser os tons bemóis que vai ser Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol e Dó bemol. Neste momento é necessário todo violonista, todo tecladista conhecer todas as escalas sustenidas e bemóis. Por quê? Vai ser a base necessária para vocês conseguirem tocar depois de ouvido. Então você deve estar se perguntando, nossa, mas eu não sei nenhuma escala. É óbvio, porque a primeira coisa que eu ensino no curso, como eu disse para vocês, é escalas, é a escala de Dó maior. Então se você não sabe nem essa primeira escala aqui, quando você chegar aqui, você não vai ser capaz de entender nada, porque aqui já é uma forma muito mais avançada de escala. Então isso já prova que se você seguir um cronograma, saber o que isso dá, qual que é o próximo passo, faz a total diferença na hora de estudar. Claro que aqui ainda eu estou falando só sobre escalas maiores, mas existe escala menor, modos gregos, escala jônica, dórica, frígia, lídio, mixolídio, eólio, lócrio, escala de dom, din, din, dom, escala simétrica, escala de tons inteiros, existe inúmeras escalas. Aqui eu só estou falando sobre escalas maiores, porque para tocar de ouvido tem que saber muito bem isso aqui, ciclo das quintas, ciclo das quartas, muito, muito perfeitamente. Mas vamos supor que você já saiba tudo isso, qual seria o próximo passo depois de você conhecer tudo. E lembrando que isso que eu estou falando tem que seguir essa ordem cronológica para estudar cada um desses passos para não ter dificuldade. O próximo passo depois de saber a escala do ciclo das quintas e das quartas vai ser a formação de acordes em tríades, como é formado os acordes. É importante saber para conseguir fazer outros tipos de acordes, por exemplo, acordes diminutos que saem daqui e acordes também aumentados. Então galera, formação de acordes em tríades é você ter o conhecimento de juntar tanto o ciclo das quintas quanto o ciclo das quartas e ser capaz de entender por que um dó maior tem a nota dó, mi, sol, por que um acorde menor tem a nota dó, mi bemol e sol, entender por que um acorde aumentado tem a nota dó, mi, sol sustenido, por que um acorde diminuto, tem a nota dó, mi bemol e sol bemol, por exemplo, é você entender a formação dos acordes em tríades e conhecer outras possibilidades de notas. Aqui você já está bem mais avançado, já está sendo capaz de conhecer os acordes, entender a formação delas, conhecer o ciclo das quintas, ciclo das quartas, aplicar e montar qualquer tipo de acordes e mesmo se você esquecer qualquer um deles, você será capaz de montar qualquer um e não só montar qualquer um dos acordes, mas ser uma coisa muito mais importante que é você entender os acordes e da onde que vem cada um deles, tá bom? Aí depois disso, qual seria o próximo passo para se estudar e conseguir evoluir ainda mais? O próximo passo depois disso, galera, é vocês conhecer as inversões dos acordes, o que seria inversões de acordes, galera? Inversões de acordes nada mais é do que aqueles acordes com baixos invertidos, invertidos, então são os acordes com barra, por exemplo, dó barra g, dó barra sol, seria um dó com baixo em sol, existe duas funções, encadeamento de acordes que é fazer os acordes mais próximos ou para criar caminhos diferentes de baixo, então, você conhecer esses acordes, ele vai ter sempre duas funções, que é você conseguir fazer os encadeamentos dos acordes que é encontrar qualquer acorde mais próximo, aí você deve estar se perguntando, ah, mas eu já aprendi os encadeamentos ali em cima, você mesmo disse que depois que a gente já aprende os encadeamentos, como, por que que eu vou precisar ter essa necessidade de conhecer as inversões dos acordes? Outros tipos de acordes e existe também, inclusive eu falei no intensivão, uma hora antes estávamos começando o intensivão, uma hora antes com os alunos dos nossos cursos e eu falei sobre eles que não existe apenas um tipo de inversão de acordes que seria os encadeamentos, mas sim três tipos dependendo de onde você começa, existe outros tipos de inversões, você entendendo isso você consegue fazer encadeamento não decorado, mas sim por si só, você consegue ter o raciocínio baseado no ciclo das quintas, no ciclo das quartas, na formação de tríades e nas inversões de acordes, então uma coisa vai puxando a outra, para você conseguir saber bem encadeamento, você criar os seus próprios encadeamentos, você precisa saber tudo isso, escala no ciclo das quintas e das quartas, formação de acordes tríades, inversões de acordes para você conseguir ser capaz de criar seus próprios encadeamentos, então isso aqui galera, é muito importante todo mundo saber, aí depois, qual seria o próximo passo e a próxima coisa que vocês precisam estudar, aí vai entrar a partitura, que é a linguagem mais completa na música, você consegue tocar qualquer música sem nunca ter ouvido antes, então o que que eu quero dizer é que galera, quando você aprende tocar, por exemplo, tocar partitura, a cifra, por exemplo, ou tablatura, ou ouvido mesmo, se você nunca ouviu a música na sua vida, você não é capaz de tocar ela, porque vamos supor, se eu colocar uma cifra na sua frente, de uma música que você nunca ouviu na sua vida, você seria capaz de tocar essa música? Não, por quê? Se você nunca ouviu, como você vai saber qual que é o ritmo, qual que é a batida da música? E tablatura, a mesma coisa, se eu colocar um solo em tablatura na sua frente, você até vai apertar as notas no lugar certo, mas e o tempo, o ritmo dessa música, desse solo? Você não vai conseguir descobrir porque você não conhece a música, agora a partitura é a linguagem mais completa de todas, porque ela ainda dá, mostra para vocês, o ritmo, a batida da música, então isso ajuda bastante na hora de vocês estarem tocando, tá bom? Depois disso, o que que seria o próximo passo depois de vocês aprender a ler partitura? O próximo passo é você estudar como tocar de ouvido, que é fundamental para quem toca na igreja, você vai conseguir acompanhar qualquer pessoa cantando, então para a gente que toca na igreja é imprescindível a gente conhecer muito, mas muito bem mesmo essa questão de tocar de ouvido, todo músico precisa saber tocar, eu falei para vocês que existe um método, eu passei para vocês inclusive no intensivão do músico cristão, e eu falei que existe oito etapas, oito formas de vocês tocar e tem que seguir o passo a passo, então vocês precisam aprender a tocar seguindo todo aquele passo a passo que eu falei para vocês para conseguir se tornar um músico incrível, aí depois qual que é o próximo passo depois de vocês aprender tocar de ouvido? Já zerei a música, não preciso saber mais nada? Não, precisa sim, quem é tecladista precisa aprender a fazer chord melody que é a forma de tocar a base e o solo ao mesmo tempo para você poder fazer fundos musicais, para você poder fazer introduções de músicas, é quando você sola e faz a base tudo ao mesmo tempo, então desse jeito fica bem legal para você conseguir evoluir e tocar de uma forma bem mais avançada, aqui nesse nível para você conseguir tocar fint style você precisa saber tríades, você precisa saber ler partitura de preferência, você precisa saber formação de acordes de tríades, ciclo das quintas, ciclo das quartas, então é a junção de várias coisas, e eu vejo muita gente querendo fazer isso sem ter a base de cima e é óbvio que não consegue evoluir, e aqui para quem toca violão nessa fase é aprender a tocar fint style, para quem não sabe o que é fint style é a mesma coisa, quando você toca a base e o solo ao mesmo tempo, tem gente que faz percussão no violão, que é a forma de tocar a base e o solo ao mesmo tempo, aqui galera, também é a mesma coisa que eu falei do teclado, serve da mesma forma, eu vejo muita gente querendo aprender a tocar fint style sendo iniciante e chega e fala ah, quero tocar fint style, eu falo, beleza, mas você sabe tocar uma melodia de uma música? porque fint style nada mais é do que você tocar melodia e harmonia junto da mesma música, aí eu falo, você sabe tocar melodia? o pessoal fala, não, eu falo, você sabe fazer o solinho da música? não, sendo que a primeira coisa que eu ensino aqui, a escala em músicas e melodias, então a primeira coisa, o primeiro assunto vai fazer sentido lá no final para você tocar, por exemplo, fint style, então se você não sabe, por exemplo, melodia que é a base para tudo o começo, como você pode querer tocar fint style no violão? é impossível, porque você não sabe melodia que é a base para isso tudo, você não sabe formação de acordes, não sabe inversões, para tudo isso, para tocar fint style você precisa saber, e se você consegue chegar até aqui, você já é um músico muito avançado e muito experiente, porque você já vai ter passado por tudo isso aqui, tá vendo? então aqui é um cronograma, um pequeno cronograma para vocês entenderem o que precisa fazer para conseguir evoluir, esse cronograma é um cronograma base e básico para quem quer se tornar um músico e sempre está evoluindo, tem que seguir ele,